É, eu vi aqui que, inclusive, tem o caso do Acre também, né? É, esse caso no Acre foi o que eu comentei no começo, onde lá em 2020 eu consegui obter, da FUNAI, da Polícia Federal do Ministério Público, documentos mostrando que os índios, os indígenas do Acre, estavam sendo, entre aspas, atacados por feixes luminosos provenientes desses fenômenos. Os índios, com muito medo, pararam de pescar, pararam de sair de suas casas, pediram ajuda para a FUNAI, pediram ajuda para o governo, e os órgãos que foram lá pouco puderam fazer, tendo visto que não tinham recurso para ficar lá no Acre há muito tempo, né? Então, foi uma investigação feita à distância, né? Não pôde ajudar muitos índios, o fenômeno foi indo embora e migrando para as outras aldeias. Em 2016, um desses objetos desce em uma dessas aldeias e dispara feixes de luz luminosos contra o índio, o índio dispara tiros de espingarda, e após esse disparo do feixe luminoso, o índio caiu desacordado e foi socorrido por um professor. Isso já numa outra aldeia, dois anos depois, né? Dos primeiros casos no Acre. Então, foram casos que tomaram proporções muito grandes na região, e que foram pesquisados seriamente, que hoje em dia a gente tem documentos, e são os documentos oficiais mais novos sobre fenômenos que a gente tem notícia no Brasil. Inclusive, está tendo muita coisa aí, quando a gente fala lá do caso de Minas Gerais lá, a gente foi tirado, né? Inclusive, amigos da gente aí, falou que foi falado do chupacabra na época, né? Eles tiraram. Você também tem alguma informação para a gente sobre esse caso? Não, desse caso específico não. Não pesquisei esse caso específico. Por que que às vezes eles tentam, simplesmente, eles começam, que nem a gente, se a gente começa a falar aqui de um caso, alguma coisa, eles dão um jeito ou de derrubar a live, ou de cortar a gente, por exemplo, começa a cair a internet, tudo acontece. O que é isso? Exatamente. Na época do caso de Minas Gerais, isso acontecia muito, né? Isso acontecia direto. E, assim, é uma forma de... Por que que os governos não querem falar sobre isso, né? E é por isso que está esse movimento todo que a gente vai falar hoje nos Estados Unidos. Os governos não querem admitir que eles não têm capacidade para defender a sua população. As Forças Armadas estão aí para defender a população. Como é que eles vão admitir? E, geralmente, quem investiga esses casos é quem tem capacidade para isso. Quem tem capacidade para isso, de chegar em regiões isoladas, de ter aeronaves, é as Forças Armadas. Não é o cientista da universidade. Então, assim, as Forças Armadas é que tem o verdadeiro segredo desses fenômenos. E falta uma humildade em admitir que eles não conseguem defender a população e não conseguem nem explicar de onde esses fenômenos vêm, quais são as origens deles. Então, esse é o motivo do real segredo sobre isso, para não alarmar a população, para não trazer pânico na população. E esse é o motivo de acontecer o que você falou, né? Geralmente, eles tentarem ou dar uma desinformação, plantar informações erradas, né? Criar uma boataria, dificultar investigações, cortar sinal, cortar live, enfim, tudo que eles puderem ameaçar pessoas. Enfim, tudo que puder ser feito vai ser feito para poder abafar esses casos. Tchau.